Eu sei Porque depois de tudo que ela me fez Eu jamais deveria aceitá-la outra vez Bem sei que assim procedendo Me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquem sabendo Que ela voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade que não me deixou Que não me deu sossego Um momento sequer Desde o dia em que ela me abandonou Ficou pra impedir que a loucura Fizesse de mim Um mambo qualquer Ficou Dessa vez para sempre Se Deus quiser Música Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade que não me deixou Que não me deu sossego um momento sequer Desde o dia em que ela me abandonou Ficou pra impedir que a loucura Fizesse de mim um mulambo qualquer Ficou dessa vez para sempre Ficou pra impedir que a loucura Ficou pra impedir que a loucura